O estudo dos fenômenos físicos em Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é uma franquia de ficção científica que tem como um dos seus temas principais a exploração do universo. Dentro dessa temática há uma preocupação em entender e estudar os fenômenos físicos presentes no espaço. A ciência é um elemento importante na série, e a equipe da nave Estelar Enterprise é frequentemente vista realizando experimentos e investigações para entender melhor o ambiente em que estão explorando. Isso inclui desde a observação de estrelas e planetas até a análise de anomalias e fenômenos misteriosos. Os tripulantes da Enterprise são treinados para lidar com os diversos desafios que encontram em suas missões de exploração. Eles precisam estar familiarizados com as leis da física e as teorias científicas mais avançadas para conseguir entender e lidar com fenômenos como buracos negros, singularidades, dobras espaciais, entre outros. Além disso, a série também traz muitas referências à física teórica e à astrofísica, como a teoria da relatividade de Einstein, que é frequentemente mencionada em alguns episódios. Isso demonstra a preocupação em tornar a série o mais plausível possível dentro do universo da ficção científica. A tecnologia presente na série também é baseada em conceitos científicos avançados e muitas vezes é apresentada de forma didática, explicando como funciona e qual a sua utilidade. Isso ajuda a popularizar conceitos científicos e a despertar o interesse do público pela ciência e pela exploração do universo. Em resumo, a abordagem dos fenômenos físicos em jornada nas estrelas é importante não apenas para tornar a série mais verossímil, mas também para despertar o interesse do público pela ciência e pela exploração do universo.